Conta essa hora depois, o que está acontecendo? Eu vou pegar a comida e ver a hora que o pai chegou aí. É bom ver que você está fazendo novos amigos. O Mionir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que fez esse matelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você estava escutando. Pelo menos foi bom ver o Machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. Mano, a gente foi lá em casa pegar o Mimí. Eu disse não. Começamos a brigar, eu e o Tó. Mano, eu não sou o cara ecofóbico. Obrigada aí, viu? Ele está com um gorrinho? Gente, ele... Meu Deus, que fofinho, velho! O que é ele, Mimí? Eu não sei onde mandar os corvos picarem a sua casa até cair, enquanto você dorme. Nada! Vai atrás do garoto. E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele. Como o Seta? Essa história de quem matou o filho do Tó, o que é que tem a ver com a fria? Quem é pai de quem? Filho de quem? Mãe de quem? Vazinho hoje? Mano, eu vou jogar esse aqui, o Jin. O Jin Taro não, né? Vou jogar até acabar a live. Mas depois nós vai, depois. Mano, a gente sempre fala, né? Nossa, vamos jogar depois. A gente nunca joga, né, não? Dessa vez eu vou lembrar, viu? Um... Um... Pagar pelo telhado. E... Ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu... Eu disse que não. Óbvio. Deu uma moedinha pra gente pagar o telhado. Bom. Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. E escondeu a verdade. De mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer acreditar. Você vai querer acreditar. Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E... Eu acho que sei como. Senhor. Isso, 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 isso. Isso, caralho. Pegue suas coisas. E aí, Vícto? E aí, Vícto? Os equipamentos melhores atributos como defesa para ajudar Kratos a sobreviver. Para causar mais dano em equipes. Epsi, psi. Nossa senhora, isso mudou tudo. Meu Deus, eu tô na frente dele. Nossa, parece... Que jogo merda para ter para streamar, viu? Streamar, gravar, sei lá, velho. Poder. Defesa. Ah, não. Força. Tá. Como eu desço? Gente, ele não deixa eu descer. Ah, tá. Machado. Uhum. Tá. Detalhes. Aumenta... Ah, foda-se. Eu consigo pôr a lâmina também. Não. Escudo. Não. Fúria espartana. Olha... Ah, foda-se. Eu não tenho mais nada, né? E aí, como tamo? Tamo bem. E você? Está pronta. Está pronta. Vá. Está pronta. Tô pronta pra caralho. E fica com o troco, canalha. Não. Ah, velho. Meu bagulho está todo... E como é que eu guardo? O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim. Ele disse que não liga mais pra Yotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu estou com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto da casa. Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Que porra. Que porra. Roda... Roda bolzinha. O que você falou, menino? Mano, que porra é essa? Tem a proteção? Isso. O Odin estragou de vez o feitiço de proteção. O que você vê? Não. Isso é muito melhor. Quase na ponte. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho pro templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando pra cá. Sonhos. Sonhos. Nossa. Eu não sei o que se faz ele. Aquele ainda tá vivo. Não. Pode de perto. Relivadores agora. Quem tá fazendo isso? Acho que é esperar muito que o inimigo dele seja lá no dia. É. Vamos lá ver um soco. Caralho. O cara nem pensou. Ficou voando pra sempre. Caralho. Quem anda fazendo invasões assim? Caralho, menino. Calma aí. Deixa eu explorar aqui. Viu alguma coisa lá embaixo? Vai descer uma borda alta. Mano. Legal, cara. Isso tá muito legal. Mano, pelo amor de Deus. Como eu tiro essas notificações aqui de merda? Não dá pra tirar aqui, né? Tá quebrando completamente minha imersão gamer. Espere. Nossa, mas que raios foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Você viu isso? Você viu? Não, calma aí. Eles vêm pra lá. Parar e explorar por aqui, né? Tem que... Vamos explorar. Mesmo falo. E agora? Mano, eu esqueço de usar o menino, porra. Cuidado atrás de você. Porra! Cara, minha vida tá na merda. Tá no normal, gente. Socorro. Eita. Eita, nem tá travando. Eu tô num PS4, viu? Eu não tô num PS não. Essa ponte desabou. Tá, faz um tempo. Não fui. Aí, vida. O templo fica ali. Só temos que achar um caminho. Tá passando. Porte perigoso. Isso, crime. Usar ele. Trabalho funtivo. Mano, falar isso por pra... Ah, mano, eu tô muito triste. Que não manteve a minha... Os meus upis do... Das lôminas. Eu tô triste. Tô triste pra caralho. Tô triste pra caralho. Poxa, imagina. Manter o usurp do jogo passado. Mas... Como vai manter o usurp do PS4, né? Que louco assortadão. Tio, antigo deus da guerra deste mundo. Que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tir pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tir era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega. Ixi. O menino colocou uma mão ali. Caralho. Vamos lá, menino. Cuidado. Meu Deus. Mano. Filha da puta. Vai nascer de novo? Não. Uns que nascem, uns que não nascem. Pode habilidade. Use Kratos pra adquirir habilidades. Tá. Ahn. Mas... Calma aí, velho. Eu não estou entendendo nada disso aqui. Ah, tá. Tem que... Tá bom. Prisione R1 durante chicote de fogo pra cortar inimigos. Cortar corpo é o quê? Ah, tá. Entendi. Se você quiser agro pra imbuir o machado, ele vai atar com o gelo e intensificar o próximo ataque. Pera, isso aqui eu já tenho? Ah, eu já tenho isso aqui, porra. Não, o bagulho que eu tenho. Os que eu não tenho são... Estou desligado. Pode crer. Ah, eu vou pegar isso aqui. E vou pegar isso aqui. Na verdade, eu consigo upar um monte de coisa. Mas eu vou upar o meu menininho. Não consigo upar o meu menininho. Não tá entendendo. Eu não entendo nada. Não consigo ler nada. Não consigo ler nada. Mas não dá, velho. Eu vou ficar na frente de tudo. Não tenho o que fazer. Esse jogo tem muita coisa. Eu não consigo... Eu não consigo pôr... Eu não consigo pôr a câmera em um só lugar. Eu tenho que ler pra vocês. Ó, mas aqui, ó. Eu peguei isso aqui. Mas daí tem um videozinho ali que mostra. O videozinho ali mostra o que acontece. Caralho. Já almoçaram. Vamos. Então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tyr. Não tem jeito. Se eu sou... São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver. Olha. Caralho. Se eu sou, vai ficar com o que eu sou. Vra, vra, vra. O que isso aqui faz? Se eu sou, vai ficar com o que eu sou. Agora, se eu não sou... Por que eu puxar isso aqui? Por que eu puxaria isso aqui? Ah, é pra eu voltar pra lá, é? Vem fudendo. Se eu sou, vai ficar com o que eu sou. Agora, se eu não sou... Esse é o pai daqui? Eu perco vida? Vou somar, não tá vagabunda. Gente, pra onde eu vou? Menino. O que que eu vim fazer aqui embaixo? Eu acho que eu só vim pegar... Coisa. Ele nem deixou comigo. Eu acho que não é pra eu seguir ali. Se eu sou... Não tem ideia do que o rapaz achou, mas ele diz que tem prova. Já te viamos até aqui, vamos ver. Muitos corpos. Eu é melhor Yanda. Ah, meu Deus. É, é sim. Foge o fogo, aperte o triângulo várias vezes pra... Pra carregar as laminas, depois use a R1 pra executar. Ah, 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 ah. Caralho! Mano, isso é muito foda. Toma aí, gente. Toma aí, porra. Porra, galera. Nossa, nossa, grosseria. Filha da puta! Não, caralho! Salve direito! Mano, o que é que está acontecendo? Mano, o que é que está acontecendo? Eu vou meninando ali em cima. Vi mesmo. Irã, já. Aí. Tanto de vida pra caralho, caralho. Porra! Ux. Tá, menino. Calma aí. O que é isso aqui? Ah, tá. Faz alguma coisa aqui? Não. 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 Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia? Mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. Uhum. Mano. Escolhe. Há quanto tempo eu não estou com a vida cheia completa? Ele está mesmo bom nisso. Ele está mesmo bom nisso. Mano, que fofinho. Ele não fica mais nas minhas costas. Você lembra que foi quando ele estava nas costas? Nas suas costas. Pois eu lembro. Eu lembro. Vai ficar aqui. A câmera. E mais uma cena tenebrosa. E está. Ux. Eu nem vi esse menino aqui no chão. Você acredita? Perfeito. Não é nada, menina. Mano, eu estou com um de vida. Ux. Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Ai. Meu Deus. O que é isso? A caçadora. Porra. Meu Deus. Meu Deus. E o escudo, menino? Mano, eu vou morrer. O que é isso? 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 É um ataque único que dá um ataque único que dá um ataque único que dá um pouco pesado. Eles são engastados. Engastados. Engastados na arma. A ataque único leve. Ah, tá. O que é isso aqui? Nada. E aí pronto pai o escudo que a mamãe deu para você o todo me ficou ele mas agora talvez usar nós possam dar uma olhada talvez depois e a gente pode entrar por aqui não não como aí e deixa eu explorar aqui rapidinho mapa e E aí E aí a minha vida nunca vai ficar cheia estamos aqui a Deus então você lembra daqueles santuários que a gente achou que mostravam a história dos gigantes a origem e o direito nós achamos vários E aí 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 é bom o pilar desmoronado é novidade mas o altar fica do outro lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não menino calma aí as coisas E aí 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 e que tem mais seguir Eu não vi até agora Negócio de vida Explorar né menino Somos aventureiros Não É verdade Aquilo Isso Vamos Atreus espera Esquece ele não vai esperar O que é isso rapaz Onde a gente tá Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha Falou com ele o gigante Viu? Os lobos estão bem Em algum lugar em Vanaheim Acho que o Odin nem desconfia que estão lá Olha eles Perseguindo o sol e a lua Velhos hábitos Até aqui Olha A lua é roubada De algum jeito Adeus Viu? O Hath não tem nada pra perseguir E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas Não sei direito quem é Mas alguém aparece e resgata a lua E aí a lua bloqueia todo o sol Um eclipse total Faz cem invernos que não vejo um desses Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal O que isso tudo tem a ver com? Tô chegando lá Olha é o Ragnarok Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr Se ele vai aparecer pro Ragnarok Quer dizer que tá vivo Certo? Nini É possível O Odin me disse que matou o Tyr E ele confiava em mim na época Ou eu achava E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses Basta Espera Nós vamos pra casa Espera Eu quero te mostrar mais uma coisa Tá logo ali Tá bom O que é isso? Tudo o que eu achei Bom, quase tudo Tá muito gelado pra deixar uma garganta sem porco Gigante Foi até Iothoheim de novo? Não Achei em um dos santuários Santuários Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que tão aqui em Midgard pelo menos Não sei o que é Mas é importante Como tudo isso aqui Quando tava em um dos santuários Vi uma imagem do Tyr aprisionado Mas não sei onde Tem pistas nos outros santuários Falam de... Fumaça preta E... Terra com sangue Mas... A gente não conseguiu entender direito A gente É... O Sindri Tá me ajudando Olha Eu pedi ajuda A ideia não foi dele Precisava de alguém na retaguarda Fumaça preta Terra com sangue A prisão está em Muspelheim? Acho que não O Odin não costuma visitar os reinos primordiais E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez? Svartalfheim É, pode ser As minas tinham fumaça preta E o Odin também controlou os anões por um bom tempo Então é isso O Tyr tá preso em Svartalfheim Em uma mina Bom E agora? A carinha dele Casa Por aqui Rapaz, mesmo que a gente acerta para procurar o Tyr Como é que vamos? O Odin bloqueou as viagens entre os reinos O Sindri disse que tem alguma ideia pra isso Sempre tem teias de nós Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau